Oh, sabe uma parada que o Kai Black falou? É inevitável falar dele, mas é pra puxar um assunto com você. Ele falou que você que mostrou o trap pra ele foi alguma coisa assim, foi isso? Sim, que nós... Parce, primeiro, eu dançava pra ele, tá ligado? E ele todo comedinha lá, cantando no palco. Mas ele cantava funk, né? É. Aí eu peguei dançando pra ele, pá. Aí teve até um dia que a gente abriu o show do Lucas Lucco. Aí eu peguei, parça, não quero mais dançar pra você, não. No meio do show. Você ficou injuriado. Eu peguei e falei assim, parça, não quero mais dançar pra você, não. Entendeu? Agora meu bagulho é cantar, eu quero cantar, dá o microfone. Aí eu peguei o microfone da mão dele, aí ele pegou, pá. Ah, não sei o quê, não quer que eu fique aqui com você? Peguei e falei assim, não, pode ser, pode ser. Aí eu chamei todo mundo, fiz geral ligar o flash. Mas você não tinha nenhuma música, nada? Não, eu já tinha feito uma com meu pai. Ah, pode crer. E tipo assim, não tinha nem lançado, tinha quatro anos. Quatro? Você lembra? Nossa, mano. Você é louco, muito tempo, mas como? Quantos anos você tem? Treze. Você é louco, mal corta, eu tenho treze, não vou mais. Conta aí a sua experiência aí. Não, tô velhão já. Nossa, tá. Eu tenho 31, filho, eu sou velho. Eu sei se quer ser velho. Você pegou o microfone com quatro anos, velho? Puxou a responsa pro seu, como que foi? Você é louco, fui geral ligar o flash e comecei a cantar, geral, como? Acolheu o bagulho, nossa. Naquela hora o pessoal já brisou? Já brisou, todo mundo falou, esse moleque é desenrolado, não sei o quê. Mas aí você cantou, o que você cantou? Você cantou a sua música com o seu pai ou você cantou a música do momento, da época assim? Não, porque eu tenho a minha música, que eu tinha feito com o meu pai lá, e nossa. E a galera brisou pra caralho. Sim. E o seu irmão falou, olha, eu acho que você é bom isso aí. Não, o cara é black que pegou e falou, é... Ele falou isso? Ele falou isso. É aqui, cara, te dou um soco na lata. Mas então aí, como que foi, mano? No começo, tipo, porque você começou a cantar, eu lembro que você apareceu na TV, no Caldeirão, foi algum bagulho assim? No Faustão? Foi no Faustão. Mas isso você já tava fazendo um trampo, já. Sim. Primeira coisa que eu vi sua foi no Facebook. Você tava sentadinho assim, você falou assim, ô, mano, várias pessoas me desmotivando, aí você tava de durega assim, sem camisa. Várias pessoas me desmotivando, mas eu nem quero lançar mais o som. Aí você falou, mano, você era, nossa, muito... Muito pequeno. É, tem o quê? Tem uns três anos isso? Só que você tinha uma aparência de muito, muito novo. Você é louco isso aí, faz muito tempo já. Você é louco, parça. Você tava, tipo assim, desmotivadão. Pessoal, tipo, mandando várias negatividades, pessoal. Na internet? Tipo, é, mano. No Facebook, tipo assim, meu irmão queria me lançar, tá ligado? Sim. Aí, tipo assim, o pessoal falou, sai fora, esse moleque é todo enrolado pra cantar, não sei o quê. O pessoal, tipo, tá ligado? Uhum. Menosprezante mesmo aí no bagulho. Cara, você é louco? Aí meu irmão nunca deixava eu ver, mano. Aí nunca deixava eu ver, acolhia tudo pra ele. E, tipo, ele não queria saber, ele não mostrava pra mim. Peguei e falei assim, vou instalar o Facebook, posso? Ele, não, não, não. Continuando o seu joguinho aí, curtindo. E ele não deixava eu ver de jeito nenhum. Caralho, que da hora. Você é louco? Aí foi aí quando nós lançou a... Não pisou no meu boot, a prévia. Que aí o bagulho começou a como? Virar. Mas antes você tava cantando funk, né? Sim.